O que importa é que deixou em todos nós o orgulho de ser gaúcho. No revoar desceu bala, amanheceu no rincão, bomba xita remangada, brus de malta pés no chão. Tavancou-se com a pionada, para matear o galtão, contou causos missioneiros de nossa revolução. A voz sonava em sua boca, o rio grande em seu coração. Contra a fumaça do braseiro foi mostrando, a nossa estampa farrapa em guerras peleando. Na fé de um povo aguerrido, bravo e sem luxo, conquistamos liberdade, porque Deus nasceu gaúcho. Gaúcho de... Contra a fumaça do braseiro foi mostrando, a nossa estampa farrapa em guerras peleando. Na fé de um povo aguerrido, bravo e sem luxo, conquistamos liberdade, porque Deus nasceu gaúcho. Gaúcho de... O mate aquecia a prosa, passando de mão em mão. Prosteava sobre ideais, dá mais pura tradição. Deixou de presente um mango, um facão, um par de espora, pra defender meu rio grande. Qualquer dia, qualquer hora, beijou a mão da pionada, disse adeus e foi-se embora. Contra a fumaça do braseiro foi mostrando, a nossa estampa farrapa em guerras peleando. Na fé de um povo aguerrido, bravo e sem luxo, conquistamos liberdade, porque Deus nasceu gaúcho. Deixou de... Contra a fumaça do braseiro foi mostrando, a nossa estampa farrapa em guerras peleando. Na fé de um povo aguerrido, bravo e sem luxo, conquistamos liberdade, porque Deus nasceu gaúcho. Contra a fumaça do braseiro foi mostrando, Contra a fumaça do braseiro foi mostrando, a nossa estampa farrapa em guerras peleando. Na fé de um povo aguerrido, bravo e sem luxo, conquistamos liberdade, porque Deus nasceu gaúcho. Deixou de... Queimando cobre em carreiras, banhecendo encarpeteada. São Cavacos São Cavacos São Cavacos deu um ofício pra quem se criou na estrada. Reis Candes fora em rodeio, comando tropa porreada. Quem quiser saber quem sou, me encontre numa tropeada. Se tem o cheiro de terra, é minha mão calejada, um chapéu de água comprida, molhado da madrugada. Se tem o sino de andeja, sem destino e sem parada, não trago amarras comigo, a coxilha é minha morada. Alambra Alambra, ator de mão cheia, braço firme pra charqueada, punho rasteiro na esquila parceiro de chineteada. Alambra Alambra, ator de mão cheia, braço firme pra charqueada. Se tem o sino de andeja, sem destino e sem parada, não trago amarras comigo, a coxilha é minha morada. Se tem o sino de andeja, sem destino e sem parada, não trago amarras comigo, a coxilha é minha morada. Alambra 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 Galponeiro balanço Reminiscência dança os frutos no ar E ao pão meu tempo assar andei os tetranço E abram cancha pro Rio Grande passar E abram cancha pro Rio Grande passar Desde compasso galponeiro balanço Reminiscência dança os frutos no ar E ao pão meu tempo assar andei os tetranço E abram cancha pro Rio Grande passar 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 Tá vindando a madrugada e já vem valendo o dia Ouço o grito da pionata Já se pode andar lacria Pelas naças do galpão o sol entra no emprepeiro Na cordeona, no trochado, no vaneirão Traga canha pro gaideiro Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Tá vindando a madrugada Arroiga a lê noite pequena Mas com feito brisa mansa Brasca essa morena Te apertando ao coração Deus a noite o dia inteiro Pro guitarrista não trochado o vareirão Traga canha pro parceiro Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Tá vindando a madrugada E já vem caindo o dia Ouça o grito da pionata Já se vai dando a lacria Pelas versões do galpão O sol entra no empreiteiro Transportou na mão trouxada no vareirão Traga canha pro parceiro Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Pode apagar o candeiro Segue o baile galponeiro Peligais de cantoria Hoje já vem caindo o dia Aula um que era carne gorda De um churrasco mal passado Com um bombo na farinha Pra enxugar o sangue escaldado Foi galepó e a campeira Pra o estradeiro estrofiado No engraxar o begoto No meio a guampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campanha As refeições da campanha No pano encostando a carreta Talhando espeto em taquara Campeia a lenha pra o fogo Espeta o chivo nas varas A pluma trempi pra o mate Aquento arroz carreteiro Depois de puxo chinchado Seguindo estrada parceiro Picando a manta de charque Arroz na panela preta É receita a moda antiga No rangido da carreta Bateando e contando calços De bailantas e carpeta No engraxar o begoto No meio a guampa de canha Dando um tempero especial As refeições da campanha No pano encostando a carreta Talhando espeto em taquara Canteia a lenha pra o fogo Espeta o chivo nas varas A pluma trempi pra o mate Aquento arroz carreteiro Depois de puxo chinchado Seguindo estrada parceiro Seguindo estrada parceiro Vamos encostando a carreta Talhando espeto em taquara Também a lenha pra o fogo Espeta o chivo nas varas A pluma trempi pra o mate Aquento arroz carreteiro Depois de puxo chinchado Seguindo estrada parceiro A pluma trempi pra o guerreudo Me manda esse chás que eu giro o maracalô E diga que estamos belhando a lacria Num tempo feio, três, um tonte parceiro Brancha em ferro branco aquentou noite fria Aqui tem poucos cavalos, a munição tá escraziando Me manda em montarias, guapos, mantimentos Estamos de venta aberta, belhando pela querência No punho, a tenência, no peito, um sentimento No punho, a tenência, no peito, um sentimento Somos gaúchos de fato Me manda esse chás que eu giro o maracalô Somos gaúchos de alma e coração Pelhadores da querencia Mosteiros da tradição Alguns estrofiados montando trincheiras Pois, tempo a tempo pelhado, a fronteira expandeu Os gringos, os gringos, os gringos sabem mesmo a tocos de adangar Sembando, conquistando nosso rio grande Aqui tem poucos cavalos, a munição tá escraziando Me manda em montarias, guapos, mantimentos Estamos de venta aberta, belhando pela querência No punho, a tenência, no peito, um sentimento No punho, a tenência, no peito, um sentimento Somos gaúchos de fato Me manda esse chás que eu giro o maracalô Somos gaúchos de alma e coração Pelhadores da querencia Mosteiros da tradição Somos gaúchos de fato Me manda esse chás que eu giro o maracalô Somos gaúchos de alma e coração Pelhadores da querencia Mosteiros da tradição Entremeirado em boca de ideia e cochicho Atado em trança de chinoca lambanceira Pateando em bailanca, sempre enredado em cambicho Vim por temes bicho no galope da vaneira Ali da China, caprichosa e flor de tropa Pelas candonga, truco, farro e carreirada Peguendo a cola com as rédeas soltas ao vento Hoje estou cento por cento pra farrear na madrugada Peguendo a cola com as rédeas soltas ao vento Hoje estou cento por cento pra farrear na madrugada Ataca a zégua, salvador, que eu tô chegando Já vou gritando pra alertar a gauchada Pente as véia pelos cantos chimareando Rondei a China, sarandei e cachaçada Rondei a China, sarandei e cachaçada Rondei a China, sarandei e cachaçada Pra luz arquear nessa bailanta, chego cedo Estendo a sola no chão batido da sala Fazendo proposta e promessa pro chimareiro Provo tipo pisco na vaneira me embala Rondei a China, cabriose, morro de troca Pelo escandona, truco, farre e carreirada Peguendo a cola com as rédeas soltas ao vento Hoje estou cento por cento pra farrear na madrugada Peguendo a cola com as rédeas soltas ao vento Hoje estou cento por cento pra farrear na madrugada Ataca a zégua, salvador, que eu tô chegando Já vou gritando pra alertar a gauchada Pente as véia pelos cantos chimareando Rondei a China, sarandei e cachaçada Rondei a China, sarandei e cachaçada Marquês da China, cabriose, flor de troca Pelo escandona, truco, farre e carreirada Peguendo a cola com as rédeas soltas ao vento Hoje estou cento por cento pra farrear na madrugada Peguendo a cola com as rédeas soltas ao vento Hoje estou cento por cento pra farrear na madrugada Ataca a zégua, salvador, que eu tô chegando Já vou gritando pra alertar a gauchada Pente as véia pelos cantos chimareando Rondei a China, sarandei e cachaçada 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 Relixo de baguais faíscas ao vento O brado, o perrunho, o punho, o barrapo O práticas dos medonhos ao relento Pelhando em favor da pampa A pilcha sovada em tiras Marcando fronteira Provo lealdade Librando os trastes da campa Na ventania rosguenta Branchando a daga Gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Em noites que o minuano assusta os cavalos Escuta o tropéu dos centauros Costeiros Almas charruas Cavalgam coxilhas Guardando as fronteiras Do sul brasileiro Pelhando em favor da pampa A pilcha sovada em tiras Marcando fronteiras Provo lealdade Librando os trastes da campa Na ventania rosguenta Branchando a daga Gritos de liberdade Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Nosso ideal, meu rincão Nosso ideal, meu rincão Vento, cavalo, peão Vento, cavalo, peão Marcas de cascos no chão Fronteiras em marcação Fronteiras em marcação Nosso ideal, meu rincão Me alcanço, mate, compadre, velho Na carona de um cavalo Da guaperos que ganhei Nas tropeadas redomonas Muitas tardes Te mariei Na sombra de uma carreta Bombeando a tropa Lolargo Talvez a vossa carpeta Cruzada sorvendo amargo Talvez a vossa carpeta Cruzada sorvendo amargo Ao trotear Ao trotear A poeira Na estrada Resseca A garganta Do carreteador Mas parado Um incílio Apreceito Aquecendo o peito Deste mateador Ao trotear A poeira Na estrada Resseca A garganta Do carreteador Oiga-te Oiga-te Noitada Fria No despacito A boiada A erva Mate Blanqueando Nas madrugadas Fejada Na treme A moito A chaleira Capricho O fogo De chão Espanto Frio Madrugueiro Sorvendo Meu chimarrão Espanto Frio Madrugueiro Sorvendo Meu chimarrão Ao trotear A poeira Na estrada Resseca A garganta Do carreteador Mas parado Um incílio Apreceito Aquecendo o peito Deste mateador Ao trotear A poeira Na estrada Resseca A garganta Do carreteador Ao trotear A poeira Na estrada Resseca A garganta Do carreteador Faz parado O incílio Apreceito Aquecendo o peito Deste mateador Ao trotear A poeira Da estrada Resseca A garganta Do carreteador Sei que tu vai dizer que dancei com outra pra te magoar Vai dizer que nunca te amei ou então que não sei amar Dizer que você não quer mais sonhar Dizer que destruir seus sonhos Que você não quer mais sonhar Se você não quer mais sonhar Só porque dancei com alguém Adoro dançar Te amo meu Deus Vem dançar Vem dança comigo Vem sonhar Em você não consigo ser feliz Sei que tu vai dizer que pensei Ou outra pra te magoar Vai dizer que nunca te amei Ou então que não sei amar Dizer que destruí seus sonhos E você não quer mais sonhar Se você não quer mais sonhar Só porque dancei com alguém Adoro dançar Te amo, meu bem Vem dançar Vem dançar comigo Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem sonhar Em você não consigo ser feliz Música Saudade não tem lugar, não tem dia, não tem hora Me alcance o mate parceiro, que eu estou partindo agora Saudade não tem lugar, não tem dia, não tem hora Me alcance o mate parceiro, que eu estou partindo agora Lá no sul do meu país, aprendi a ser carreteiro Minha casa é um caminhão, meu irmão um caminhoneiro Fazem chuva e sedação, como calor, como frio Dirigindo um coração, nas estradas do Brasil Eu vou descer esta serra, em direção a fronteira Esta carga de saudade, carrego a semana inteira Música Me alcance o mate parceiro, que eu estou partindo agora Saudade não tem lugar, não tem dia, não tem hora Me alcance o mate parceiro, que eu estou partindo agora Uma placa sinaliza, a direção do caminho Eu me lembro o nome dela, ouvindo o rádio sozinho Ela vai vir pra janela, quando escutar o motor Tô de volta, tô chegando, pra te ver meu grande amor Música Eu vou descer esta serra, em direção a fronteira Música Esta carga de saudade, carrego a semana inteira Música 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 Passei a noite pensando, pitando e tomando trago Nesta vida de indivado, tenho sofrido demais No meu jeitão, queixo duro, louco, marcado da vida Mudo meu jeito de vida, por meu amor, volto atrás Sem os carinhos da gente, tenho sofrido demais A solidão, irmã gêmea da saudade A tua ausência apertava meu peito, mudou meu jeito de ser Se for paixão, eu não quero padecer Morre um amor muito cedo, por meu medo de sofrer A solidão, irmã gêmea da saudade A tua ausência apertava meu peito, mudou meu jeito de ser Se for paixão, eu não quero padecer Morre um amor muito cedo, por meu medo de sofrer Passei a noite pensando, pitando e tomando trago Nesta vida de indivado, tenho sofrido demais No meu jeitão, queixo duro, louco, marcado da vida Mudo meu jeito de vida, por meu amor, volto atrás Sem os carinhos da gente, tenho sofrido demais A solidão, irmã gêmea da saudade Irmã gêmea da saudade, na tua ausência apertava meu peito, mudou meu jeito de ser Se for paixão, eu não quero padecer Morre um amor muito cedo, por meu medo de sofrer A solidão, irmã gêmea da saudade, na tua ausência apertava meu peito, mudou meu jeito de ser Se for paixão, eu não quero padecer Morre um amor muito cedo, por meu medo de sofrer Morre um amor muito cedo, por meu amor, volto atrás Das vezes prescinta uma tia Tua presença no cantão Os teus arreios, todos apeiros Em teia cordiona, de ti me faz recordar Carne de oveia Carne de oveia, charque bem engordou Detrás a treme de um cepo pra te descansar Lembranças de quem tem, origens pra lembrar Avô campeiro, meu galvão é teu altar Estampa guapa, velho lendário charrua Tua história continua No meu rio grande amatear Estampa guapa, velho lendário charrua Tua história continua No meu rio grande amatear A puxa o tempo é tomador No corpo, o viado, o coração Barbaridade, sinto saudade Desde meu velho galvão Desde meu velho galponeiro e pagiador Teu carreteio, teus mandamentos Fazendo falta pro teu neto mateador Lembranças de quem tem, origens pra lembrar Avô campeiro, meu galvão é teu altar Estampa guapa, velho lendário charrua Tua história continua No meu rio grande amatear Estampa guapa, velho lendário charrua Tua história continua Tua história continua No meu rio grande amatear Lembranças de quem tem, origens pra lembrar Avô campeiro, meu galvão é teu altar Estampa guapa, velho lendário charrua Tua história continua No meu rio grande amatear Estampa guapa, velho lendário charrua Tua história continua No meu rio grande amatear Música Por ideais libertários nasceu Fernando Braga interesse não deu Nossa província se comaleceu Impostos bimberiais em nosso charque Lutando o growsneau Pela do prata vence a maraquinha Por ser ao juteu Fazenda em produção Republicano sou Como os irmãos Sem em setembro e bom A pernas brancas Juntar minha tropa e com gomes beliá Lutar, lutar, o corpo assinou sem pensar Lutar, lutar, meu grande, meu mundo, meu lar Enxou a família este chás que é o lutar Você tem o sina de libertador Quero um futuro bem mais promissor Provando aos demais o nosso valor Impostos imperiais em nosso charque Pelado, prata, bem-se a baratia Por ser gaúcho ter fazenda e produção Republicano sou como os irmãos Seve em setembro e vão a pedras brancas Juntar minha tropa e convir espelhar Lutar, lutar, o corpo assinou sem pensar Lutar, 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 meu grande, meu mundo, meu lar Deixou a família este chás que é o lutar Lutar, 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 o corpo assinou sem pensar Lutar, 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 que grande, meu mundo, meu lar Deixou a família este chás que é o lutar Ah, bueno, já vou mexendo pro lado das candangueiras E é hoje que eu danço até rebentar a tira dos chiné Oi, galejo, chinareto, pandangueira Cunheira, tudo parceiro, viva nele e chamamê São crinota, são penteada, na fosa Argueio, chinareto, dadar, que a sarandeia bate o pé Não se achica um traxirusa, da gaviona São uma gente redobona, nem a laça, o taura mansa Corcoveio, caça espila, doutradoma O bolicheiro, façoma dos que vão linchendo a pança Corcoveio, caça espila, doutradoma O bolicheiro, façoma dos que vão linchendo a pança Corcoveio, vim aqui pra fandanguear Sapateio, é meu jeito de dançar Nesse tranco não vejo a noite passar Me boleio, vou passar no vaneirão Que eu não ganhei, eu vou achar no canto rincão Esse tranco vai até clarear do dia A fogueira, a foscoria que me alegra o coração Capricha, gaiteiro, véio, nesse tranco a moda antiga Crédito em cruz, corvadeira, chão batido Um macharedo curtido, tirando pó da fivela Pra quem olha lá de fora, acha que é brinho Fico roçando a barriga e grudadito na vela Tenho visto coisa feia, judiaria Mas nunca perco a mania de mesbalda no ambiente Faço farra com malícia e muito jeito Se o índio perde o respeito, dão de laço no vivente Faço farra com malícia e muito jeito Se o índio perde o respeito, dão de laço no vivente Corgouveio, vim aqui pra fandanguear Sapateio, é meu jeito de dançar Nesse tranco não vejo a noite passar Me boleio, vou passar no vaneirão Que eu não ganhei, eu vou achar no canto rincão Esse tranco vai até clarear do dia A fogueira, a foscoria que me alegra o coração Corgouveio, vim aqui pra fandanguear Sapateio, é meu jeito de dançar Nesse tranco não vejo a noite passar Me boleio, vou passar no vaneirão Que eu não ganhei, eu vou achar no canto rincão Esse tranco vai até clarear do dia A fogueira, a foscoria que me alegra o coração No entreveiro de gaita e pandeiro Se acampa o gaiteiro ao bujo tocar Trotam asas nos dedos do taita Trotam asas nos dedos do taita Garroteando a gaita no seu balançar Nesta hora o fandango esquerdo Reboca nas ventas de quem vai dançar O vadeira, uma nuvem campeira A poeira que a porta levanta Se acordeou na balança ao tocar O rio grande se aponha a cantar São greiteiros que tocam bugio para nos animar O balanço do fôlei a marcar O compasso desse sarandear É bem fácil dançar o bugio Dois pra lá, dois pra cá Nos fandangos quem toca é o gaiteiro Um toque campeiro com cheiro de chão As chinocas no mais sarandeando A peonada troteando a luz do lampião Me acolheram no passo de canso E o pouco que danço me dá a razão Quem não dança o bugio não balança A essência gaúcha do nosso irmão Se acordeou na balança ao tocar O rio grande se põe a cantar São greiteiros que tocam bugio para nos animar O balanço do fôlei a marcar O compasso desse sarandear É bem fácil dançar o bugio Dois pra lá, dois pra cá Se acordeou na balança ao tocar O rio grande se põe a cantar São greiteiros que tocam bugio para nos animar O balanço do fôlei a marcar O compasso desse sarandear É bem fácil dançar o bugio Dois pra lá, dois pra cá O dia começa cedo pra nós Aqui na fronteira Tirar leite, trato, os guachos formar Trobilha e mangueira É um camargo reforçado Hostilitar e um capão E um mato e amargo apreceito Pra ajudar na digestão É bem assim, companheiro O dia a dia do peão O sol nem bem mostra a cara Freio e pelego na mão E segue ali da campeira Banha, roteios, carnia Capa, terneiro, as maceiras Curar, bicheira, esquilar Depois que a vida termina O campo reza uma prece Mas logo o galo anuncia Um novo dia amanhece É bem assim, companheiro O dia a dia do peão É bem assim, companheiro O dia a dia do peão O sol nem bem mostra a cara Freio e pelego na mão É bem assim, companheiro O dia a dia do peão É bem assim, companheiro O dia a dia do peão O sol nem bem mostra a cara Freio e pelego na mão É bem assim, companheiro O dia a dia do peão É bem assim, companheiro O dia a dia do peão O sol nem bem mostra a cara Freio e pelego na mão Flores do peão Flores do campo Alandram saudade Daquela estampa Pacholenta dentro de ar Ligarão rastros Lá na mangueira Liga a campeira Dia a dia Falquejar Lá na outra instância Tem solstra afinidade Tem cavalhada Pra mil campos tropear Não tem mangueira Não tem porteiras Não há tristeza Nem fronteiras Pela Porque as estrelas Que acobertam lá no céu Duvens plantas Feito um véu Feito um véu Ao galopiar Sem alambrados Sem cilhas Nem buçal Renuncia temporal De repente a cor gobiar Lá na outra instância Tens outra vida Tem cavalhada Pra mil campos tropear Não tem mangueira Não tem porteiras Não há tristezas Nem fronteiras Pelo ar Porque as estrelas Se acobertam lá no céu Duvens brancas Feito um véu Se puero ou galopiar Sem alambrados Sem cilhas Nem buçal Renuncia temporal De repente a cor gobiar Porque as estrelas Que acobertam lá no céu Duvens brancas Feito um véu Se puero ou galopiar Sem alambrados Sem cilhas Nem buçal Renuncia temporal De repente a cor gobiar Música Na distante uma carreta Leva cheios do pé Leva uma carga pesada De incerteza e solidão Corrangido Prenunciando esperanças De um arte novo Quem sabe dia melhor Viver de Xanga no povo Sabe quem Pelos caminhos Depara oportunidade De trazer pra junto dele A China e os piastras Na cidade Numa coxilha O luzeiro Pôde avistar De certa altura A junta Depois empacou E campeão Na cidade Pra trabalhar Mas na campanha A junta Depois voltou Música Em mesmo calor da estrada E a barba Que dispôs Ele esperançava o taura Do que viria depois Difícil sabe o destino Que nos reserva Da vida Range a carreta Estradeira Campeando a sorte Perdida Sabe quem Pelos caminhos Depara oportunidade De trazer pra junto Dele A China e os piastras Pra cidade Numa coxilha O luzeiro Pôde avistar De certa altura A junta Depois empacou E campeão Na cidade Pra trabalhar Mas na campanha A junta Depois voltou Música Numa coxilha O luzeiro Pôde avistar De certa altura Junta Depois empacou Fica um beão Na cidade Pra trabalhar Mas na campanha A junta Depois voltou Numa coxilha O luzeiro Pôde avistar De certa altura Junta Depois empacou Fica um beão Na cidade Pra trabalhar Mas na campanha A junta Depois voltou Fica um beão E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar Com seu corpinho leve Que sarandeia Pelo galpão Aperto Junta meu peito Esta prendinha Minha paixão Com seu jeitinho doce Enfeitiçou Com seu sarandear E me tira Toda coragem De pedir Pra nós namorar Tchê E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar Simbalo com esta prenda Vandangueira Quero namorar Simbalo com esta prenda Vandangueira Quero namorar E toque uma vaneira E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar Tchê E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar Simbalo com esta prenda Vandangueira Quero namorar Simbalo com esta prenda Vandangueira Quero namorar E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar Eu estou convencido Que ela é tudo O que sonhei Em toda a minha vida A mais bonita Que eu já dancei Sei que vou ficar triste Quando o fantango Ao fim chegar Tchê Vale a vaneira Emenda a outra Pra nós dançar Tchê E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar Simbalo com esta prenda Vandangueira Quero namorar Simbalo com esta prenda Vandangueira Quero namorar E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar E toque uma vaneira Candongueira Pra nós dois dançar E o velho E o velho Florianagaita Como nunca ninguém viu Garoteava Nossas chutras Pois lutando Mas xeriu Colava o mate Cachaça Chinareta Bonapé Preço no baile Um sorriso Na rua Na rua Dança Quem quer E num bigode enrosgado Dentro do galpão Duvava Com o patrão Virente aos maços Pra o baile O povo aguardava Afora o povo dançava Ao som da gai Deixar a rua Sabateavam Paixão lentos Baile debaixo da rua E o patrão Quis acabar Com aquela farra Na rua Mas quem é esse gaiteixe É o sarzinho da gaita Padrão Onde mora esse gaiteixe Nas bancas da vila Pinto Padrão Mas quem é esse gaiteixe É o sarzinho da gaita Padrão Onde mora esse gaiteixe Nas bancas da vila Pinto Padrão Mas se já gostar dentro Acabem com esta porgueira Paile na rua Pionada É paile de bagaceira Quem diz de parar a gaita Braça a pé no chão batido O patrão Mudou no ponto Mas que gaiteira Tremendo Dentro do galpão Corciona Bandeira E violão Na rua E gostar de tudo No banco Cê papando Pra ir pra rua Tornado aquele gaiteiro Baile debaixo da lua Mas quem é esse gaiteixe É o sarzinho da gaita Padrão Onde mora esse gaiteixe Nas bancas da vila Pinto Padrão Mas quem é esse gaiteixe É o sarzinho da gaita Padrão Onde mora esse gaiteixe Nas bancas da vila Pinto Padrão Mas se já gostar dentro Aliás vem com esta porgueira Paile na rua Pionada É paile de bagaceira Dredo em cruz que prejuízo Vão falir meu CTG Vou tomar as providências Vocês vão se arretender O padrão O padrão ensinou o bingo Cê sumiu de cara feia Bom 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 O promissário Com a brigada Teu peneia Levaram o beijo de arria O gaiteiro Pra cadeia Mas quem é esse gaiteixe É o sarzinho da gaita Padrão Onde mora esse gaiteixe Nas bancas da vila Pinto Padrão Mas quem é esse gaiteixe É o sarzinho da gaita Padrão Onde mora esse gaiteixe Nas bancas da vila Pinto Padrão Passe já nos travesso Paga bem com esta borneira Paile na rua Pionada É paile de bagaceira Longe no fundo de um mato Gordiona Ouvi solucar Numa lançada Esquisito Curioso Fui investigar Ele é um frio na costela Só vendo pra acreditar Trepado Gordiona Alçada Mugiu a ronca Pasmado Boque aberto Assustado Me pus a escutar Ele cantava Tristezas De um povo A sedizimar Em sua volta Um bando chorava Baixinho Em coro A rezar Temendo Desmatamento Onde se refugiar Mas por que O progresso Não nos traz Benefício Amor E paz Da nossa nação Mas por que O homem não ouve a voz Que Deus quer falar por nós Em seu coração Fui me aproximando Fui me aproximando ao bando Pra dar minha explicação Calou-se o ventre da mata O gaiteiro Chamou-me a atenção Este que chega A compaixão A compaixão A compaixão A tristeza Porque nossa dor Mas por que O progresso O progresso Não nos traz Benefício Amor E paz Da nossa nação Da nossa nação Mas por que O progresso O progresso O progresso Não nos traz Benefício Amor E paz Da nossa nação Mas por que O homem não ouve a voz E Deus quer falar por nós O seu coração Mas por que Ele longe ouvia O ventre da mata A manso Por mais Na pureza Mas por que Depois Pronto Alandrado Feito a parte Do gado Todos os cavalos Domados O pingo Encilhado Duralidade De um peão Deserdado Sem norte Tecna vida Por sorte Acostumou-se Ao patrão Esquilado Rebanho Dia No punho Ganho Madrugadas Molhado Gado Preso Atolado Sou cria Da ventalia Maluncia Por De Invernada Por aqui É Duralida Sem ter Tempo Nem pousar Da Tindão Patrão Pergunto Por que Tanto Tenho Nada Sem ter O próprio Cavalo Sem meu Rancho Sem morada Duralidade Duralidade De um Tão Deserdado Sem norte Que na vida Por sorte Acostumou-se ao patrão Acostumou-se ao patrão Junta de boinado Junta de boinado Chapéu velho surrado Agua 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 e acão trocado Do baileiro enrolado Duralida De um Peão Deserdado Sem norte Que na vida Por sorte Acostumou-se ao patrão Carreteadas Tropeadas Vento e tropa Estourada Sem futuro Passado Deve Viver Calejado Sou cria Da mentalia Um anunciador De ver nada Por aqui É Duralida Sem ter Tempo Nem pousada De um Tão Patrão Pergunto Por que Tanto Tenho Nada Sem ter O próprio Cavalo Sem meu Rancho Sem morada Duralidade De um Tião Deserdado Sem norte Que na vida Por sorte Acostumou-se ao patrão Acostumou-se ao patrão Se escuta a vaneira Essas vandangueiras Me levanta a poeira Lá no meu Vincão Tanto de cordiona Vai dar resrungona Vai dando alegria Pro meu coração Se escuta a vaneira Essas vandangueiras Me levanta a poeira Lá no meu Vincão Tanto de cordiona Vai dar resrungona Vai dando alegria Pro meu coração A magia Que vem do teclado Me tira Dali de sofá Um brangueador Corcoviando Escuto um floreio Campeão Rodeio na estância Do amor Na vaneira Me sinto um gaúcho No toque de gaita Pachola e campeão É bueno O talento Do taite O som Que vem da gaita Do velho Gaiteiro Se escuta a vaneira Essas vandangueiras Me levanta a poeira Lá no meu Vincão Tanto de cordiona Vai dar resrungona Vai dando alegria Pro meu coração Se escuta a vaneira Essas vandangueiras Me levanta a poeira Lá no meu Vincão Tanto de cordiona Vai dar resrungona Vai dando alegria Pro meu coração Puxa esse fone Gaiteiro A tira o compasso Pra gente dançar Quem passa a semana No arado Não vai nem um pecado Não será acordeado Se quisera eu fosse um gaitê Tocava a vaneira Até clara do dia E vê se distância Estância De gaita Nas costas Me manda A latria Se escuta a vaneira Essas vandangueiras Me levanta a poeira Lá no meu Vincão Tanto de cordiona Vai dar resrungona Vai dando alegria Pro meu coração Se escuta a vaneira Essas vandangueiras Me levanta a poeira Lá no meu Vincão Tanto de cordiona Vai dar resrungona Vai dando alegria Pro meu coração Tanto de cordiona Tanto de cordiona Já usei de novo minhas botas dançadeiras Que a doça poeira não piscava o chão batido Pois tem fandango, chega da linda cambeira Com sua vaneira, flungando em meu ouvido Me adesvacito, vou chegando no enteveiro Pois o primeiro toque, acordeona, gaiteiro Cheguei fazendo um galope prometido Entro no baile, escuto toque o fronteiro Chama-meira, chama-rita castelhana Eu sou bandeira, compasso, pujo o serrano Galope, canto, salto e taço do ventana E numa valsa eu descanso na troqueada Para troquear milongas por onde ande Que coisa linda saber que é o toque da gaita Tem cavalcadas pelos campos do Rio Grande Que coisa linda saber que é o toque da gaita Tem cavalcadas pelos campos do Rio Grande Dá um frouxo casca o seu penteado em valeirão O bó do chão rebocando em teu vestido Toca gaiteiro, uma noite é pouco prazo Para o atraso de todo tempo perdido Me adesvacito, vou chegando no enteveiro Pois o primeiro toque, acordeona, gaiteiro Cheguei fazer um galope prometido Entro no baile, escuto, toque fronteiro Do Chama Mela, Chama Rita Castelhana Eu sou bandeira, compasso, pujo o serrano Galope, canto, salto e taço do ventana E numa valsa eu descanso na troqueada Para troquear milongas por onde ande Que coisa linda saber que é o toque da gaita Tem cavalcadas pelos campos do Rio Grande Que coisa linda saber que é um toque da gaita Tem cavalgadas pelos campos do Rio Grande Entro no baile e escuto o toque em fronteira Tô chamando ela, chamando Rita Castelhana Dança a vaneira, compasso, puja o serrano Galo com o campo, só os detaços do ventana E numa valsa eu descanso da tropeada Para tropear pilongas por onde ande Que coisa linda saber que é um toque da gaita Tem cavalgadas pelos campos do Rio Grande Que coisa linda saber que é um toque da gaita Tem cavalgadas pelos campos do Rio Grande Desde que tu partiu a solidão me maltrata Com angústia no peito a saudade me mata Com angústia no peito a saudade me mata Que bom se você voltasse para junto de mim Pra solidão e essa saudade no meu rancho ter fim Que bom se você voltasse para junto de mim Solidão e saudade ter fim Solidão e saudade ter fim Me longa a saudade me longa do amor Nas cordas do vinho amenizo essa dor Me longa saudade me longa do amor Nas cordas do vinho amenizo essa dor Estive a teu lado Te amando, meu bem Se estás infeliz Sou por muito também Se estás infeliz Sou por muito também Que bom se você voltasse para junto de mim Pra solidão e essa saudade no meu rancho ter fim Que bom se você voltasse para junto de mim Que bom se você voltasse para junto de mim Solidão e saudade ter fim Solidão e saudade ter fim Me longa a saudade me longa do amor Nas cordas do vinho amenizo essa dor Me longa saudade me longa do amor Nas cordas do vinho amenizo essa dor Nas cordas do vinho amenizo essa dor Desde que tu partiu Passou e não me mostra Quando a carro estrada lembro do velho trupeiro Que cruzava madrugadas tendo luar por passeiro Pois mal sabia este texto era Que meu rio grande altaneiro Que reservava memória na poesia dos campeiros Era boi, era boiada Que lá se vai o tropeiro Que era boi, era boiada Tocando a tropa parceiro Que era boi, era boiada Em manças que o palestrada deixou O brauneto gaiteiro Parece que aqueles bois Querem que eu seja estradeiro Em meus sonhos se o atrapa Mas não enxergo o tropeiro Eu sigo junto a boiada Tocando o pó do extratão Pois sinto o velho tropeando Dentro do meu coração Era boi, era boiada E lá se vai o tropeiro Era boi, era boiada Tocando a tropa parceiro Era boi, era boiada Lembranças que o palestrada Deixou o brauneto gaiteiro Quando agarro o extratão Lembro do velho tropeiro Que cruzava madrugadas Dendo luar por parceiro Pois mal sabia este que era Que é meu rio grande altaneiro Que reservava memória Na poesia dos campeiros Era boi, era boiada Era boi, era boiada Ela se vai o tropeiro Era boi, era boiada Tocando a tropa parceiro Era boi, era boiada Lembranças que o palestrada Deixou o brauneto gaiteiro Pra tomar todos os cavalos Nesse o vício de andejar Deparei queixos duros Aborreados pra montar Com minha espora Meu mango sinto Nas veias pulsar O destino de uma raça Um centauro a cor-co-real O destino de uma raça Um centauro a cor-co-real E separem meus carinhos Júculos, brão, taura, montar Mão na crina Mão na crina, mambo, ao vento largo De pronto em ciliar A despois doce de boca Do zelo a cima montar Pelo amor na minha sina Quando a mulher com a crina É pra um cavalo a respeitar Mão na crina, mambo, ao vento largo Num roteio cuera mostra pro cavalo seu valor Pra montar em poutro chucro tem que ser bom domador Não tem pelo, não tem raça Que já fui manunciador Somente caiu de lombo Por um pealo de amor E separem meus carinhos E separem meus carinhos Júculos, brão, taura, montar Mão na crina, mambo, ao vento largo De pronto em ciliar A despois doce de boca Do zelo a cima montar Pelo amor na minha sina Quando a mulher com a crina É pra um cavalo a respeitar Que separem meus carinhos Júculos, brão, taura, montar Pelo amor na crina, mambo, ao vento largo De pronto em ciliar A despois doce de boca Do zelo a cima montar Pelo amor na minha sina Quando a mulher com a crina É pra um cavalo a respeitar Lá puxa que o tempo se apaga Sem ânsia Adaga e garrocha na mão O sangue me escorre Nas veias Na bruta peleia Encharcando o meu chão Se achicam tentear Nosso charque barganho Promessas de recompensar No punho farrabo Cê cria Nossa ideologia Temos libertar Quando o garrocho dembrou Liberta teu povo De adaga na mão Bande os caranxala Cria Nossa ideologia Nossa tradição O povo marcado Sorrado Porto a riqueza Se põe a apeliar Cem anos de nossa história Momento de glória Não tarda a chegar Nós chamam gaúcho farrabo Se a vez que é um trato De tanto notar Não sortam só dentro Meu povo pelhando de novo Não vamos frouxar Se abrangam carretear O cebo barganho Promessas de recompensar No punho farrabo Cê cria Nossa ideologia Temos libertar Amo gaúcho dembrou Liberta teu povo De adaga na mão Mande os caras E chora crida Nossa ideologia Nossa tradição Povo marcado Sorrado Porto a riqueza Se põe a apeliar Cem anos de nossa história Momento de glória Não tarda a chegar Vamos gaúcho de novo Liberta teu povo De adaga na mão Mande os caras E chora crida Nossa ideologia Nossa tradição Povo marcado Sorrado Porto a riqueza Se põe a apeliar Cem anos de nossa história Momento de glória Não tarda a chegar Vamos gaúcho de novo Liberta teu povo De adaga na mão Mande os caras E chora crida Nossa ideologia Nossa tradição Povo marcado Sorrado Porto a riqueza Se põe a apeliar Sem anos de nossa história O momento de glória Não tarda a chegar Acesse o braseiro Acesse o braseiro De madrugada De madrugada O dia da porongo Curado a banha Cá na campanha Começa o dia O matear É no chiar da chaleira Juntido ao fogo de chão Eu sou uma seiva Parida em nosso rincão Porque o Rio Grande É uma fluia Que aquece meu coração Por isso é doce Nosso amargo chimarrão Gosto do mate Cevando a preceito Este é meu jeito Assim me criei Saltos pelegos Plena madrugada Renúncio empreitada Das vidas que herdei Com fogão de barro A lenha queimando A erra inchando Pra lado de montar Bomba prateada Porongo curado a banha Cá na campanha Começa o dia O matear É no chiar da chaleira Juntido ao fogo de chão Eu sou uma seiva Parida em nosso rincão Porque o Rio Grande É uma fluia Que aquece meu coração Por isso é doce Nosso amargo chimarrão Mistérios da natureza Do patrão unipotente Que me concede o presente Que é fruto do nosso amor Minha prenda A flor do campo Que gera a nossa semente Sinto corcovial vivente Com sanhas de domador Desta minha ignorância De pé a honro de campeiro Fico aguardando parceiro Para as vidas de marcação Junte retalhos me aprenda Pra nós filchar o monarca Que vem batendo na marca Morar em nosso rincão Vou buscar a tia Ninha Que é parteira de campanha Antes um trago de canha Pra me vencer contra o frio Quem sabe o dia resolva Dar o de casa pra gente E preencha no repente Nosso rancho tão vazio E preencha no repente Nosso rancho tão vazio Obrigado padrão velho Vai ter festa no rincão Bate forte o coração Nessa angústia de esperar Eu sei tu disse que é lindo Ter uma vida em teu ventre Ter logo a luz pra o vivente Pro capelão batizar Nesta minha ignorância De pé a honro de campeiro Fico aguardando parceiro Para as vidas de marcação Junte retalhos me aprenda Pra nós filchar o monarca E vem batendo na marca Morar em nosso rincão Vou buscar a tia Ninha Que é parteira de campanha Antes um trago de canha Pra me vencer contra o frio Quem sabe o dia resolva Dar o de casa pra gente E preencha no repente Nosso rancho tão vazio E preencha no repente Nosso rancho tão vazio Vou buscar a tia Ninha Vou buscar a tia Ninha Que é parteira de campanha Antes um trago de canha Pra me vencer contra o frio Quem sabe o dia resolva Dar o de casa pra gente E preencha no repente Nosso rancho tão vazio E preencha no repente Nosso rancho tão vazio Levanto o cedo e tomo um mate no galpão Com água quente Com água quente e erva Boa na deprimeira Essa evapura que corre aos troncos do peito Esse é meu jeito de viver lá na fronteira Em cílio, cílio, cílio e saio Batendo na marca Pois sou monarca Nesta estirpe de montar Levo as esfora Dependurada no arreio Não levo freio Uso do sal pra tomar Este avisa que eu Sempre sonhei pra mim Cavalo e China nunca poderão ter fim Esta é a vida que eu sempre sonhei pra mim Lá na fronteira a nossa vida é assim Sábado à tarde não trabalho e só descanso A noite é curta para quem quer fandanguear Procuro gaita, pandeiro, violão e canha Pois na campanha tudo tem que aproveitar Domingo inteiro tiro pra cura ressacar Volteio as vacas de noitinha pro galpão Segunda-feira sigo batendo na lida Esta é a vida de quem se criou o peão Esta é a vida que eu sempre sonhei pra mim Cavalo e China nunca poderão ter fim Esta é a vida que eu sempre sonhei pra mim Lá na fronteira a nossa vida é assim Esta é a vida que eu sempre sonhei pra mim Cavalo e China nunca poderão ter fim Esta é a vida que eu sempre sonhei pra mim Lá na fronteira a nossa vida é assim 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 A cidade que você sempre sonhei pra mim A sábado é assim E a vida que eu sempre sonhei pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.